galera 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 tudo bom cara não podia deixar de fazer um vídeo desse em total agradecimento ao meu amigo rafael por esse presente que ele me deu ao meu n555v recentemente eu presenteei rafael com uma agulha dessa a cm 100 no qual já fez um vídeo sobre essa aquisição de presente que eu mandei pra ele e ele em contrapartida me deu o que o controle remoto original do n555v ele é um aparelho que depende muito desse controle remoto porque ele tem algumas configurações que são exclusivas na parte de áudio e coisas desse tipo então assim rafael muito obrigado muito 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 obrigado eu não pensava tão cedo ter um aparelho desse muito menos ele com o controle o meu veio semi completo né então tá aqui a minha gratidão total a esse feito do rafael eu quero salientar aqui que a nossa amizade gente não é baseada naquilo que um pode proporcionar ao outro em termos de bens em termos de troca nossa amizade não é baseada em troca ela é baseada em respeito sabe em amizade mesmo pura coisa muito rara se tem hoje em dia e eu estou extremamente feliz por isso hoje o meu aparelho encontra-se um pouco mais completo faltando apenas apenas as caixas original originais dele e a caixa central mas aqui ó está o que eu sempre precisava dele pô eu estou muito feliz muito obrigado muito obrigado e até mais valeu